Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Charles Leclerc fez uma corrida de recuperação nesse grande prêmio da Arábia Saudita, largou na décima segunda posição e terminou em sétimo, logo atrás do seu companheiro de equipe, o Carlos Sainz. Só que eu acredito que o Charles Leclerc estava esperando uma recuperação um pouquinho melhor, só que o carro da Ferrari não tinha ritmo para andar mais para frente, era sexto ou no máximo sétimo ali que foi a posição que ele terminou. E depois da prova, ele não estava muito afim de papo pelo rádio. A Ferrari que no grande prêmio do Bahrein foi considerada a segunda força até o Leclerc abandonar, dessa vez foi considerada a quarta força no grande prêmio da Arábia Saudita. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.